E particularmente, o Zezé, como ele se sentiu chegando em casa? Bom, o grupo todo ficou deprimido. A gente viu na cara deles, ficou deprimido. Teve uns que choraram. O meu eu fui consolar. É o Zezé. Viemos embora. Passamos em São Caetano, onde é que a gente costumava passar. Tomamos um lanche, que saía um pouco mais cedo daqui para poder ir para lá, porque o programa era meia-noite. O duro foi dali para frente, porque a gente viu que não era o mesmo. Ele ficou um rapaz não tão alegre como ele era antes. Infelizmente, pegou certas companhias que a gente não conhecia. Aí nós mudamos daqui. Antes disso, nós mudamos daqui. Fomos morar ali pela Rua Dom Bosco. E da Rua Dom Bosco, viemos perto do Bartira. E ali ele andou arrumando uns coleguinhas. E, infelizmente, entrou numa drogazinha meia chata. Pegou uma depressãozinha aí. E a válvula de escape foi a droga? E ele achou que, por causa daquilo, ele não ia ser mais o Zezé da Funkstar. E a gente cansava de falar para ele. Poxa, você não está aí? Não está vivo? Não está indo aos seus bailinhos? Não está indo no busco? Qual é o problema? Não está indo de novo? Tudo quanto é baile? Você é conhecido. Você vai ser conhecido sempre, falava para ele. E ele já trabalhava? Você já trabalhava. Ele era um pintor. Trabalhava de funileiro com o senhor? É, trabalhava na pintura. E ele pintava os carros? É, eu levei eles para fazer cursos. Tem firmas aí onde a gente compra as tintas. Eles dão os cursos para a gente. Ah, e ele fez curso? Ele fez curso de pintura e tal. Eu fazia funilaria mecânica e ele fazia pintura. E ele pintava os carros? E ele pintava os carros para mim, me ajudava e tal. Ganhava o seu dinheirinho e é onde ele começou a entrar na droga e nós descobrimos, demorou para descobrir, não foi de hoje para amanhã não, que nós descobrimos, vamos descobrir um pouco mais tarde. Já era um pouco tarde. Aí foi quando nós chegamos até embora daqui. Fomos para o interior, montou uma discoteca na Americana, lá ele ficou pouco tempo. Ah, você montou um salão de bairro na Americana? Na Americana, montou um salão de bairro. E ele que tocava, ele era de jeito? É, ele, 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 não, ele, mas dois rapazes amigos aí, que eu não sei se eles, para mim eles não usavam droga. Eram dois, dois caras casados, gente, apesar que não se venham casar isso hoje em dia, né? Mas, eles que depois me alertaram para mim, olha, eu acho que o Zé Léo está na droga. Aí foi quando nós descobrimos e tal, e a coisa foi, foi fluindo, aí voltamos para cá, iamos embora, aí mudei para Piracicaba, aí lá em Piracicaba a coisa entortou. Continuou usando? Não, uma linha, coisa entortou. Que idade ele tinha já nessa época? Ele ia fazer 27. Ele morreu em 95? 95, isso foi em 92, 3 anos. Em 92 nós viemos embora de Piracicaba para cá, dia 28 de julho, e ele morreu dia 29 de julho, porque dia 9 de agosto ele ia fazer 27 anos. Ah, sim. E, então, ele teria, o que, 25 anos, quando ele, quando ele estava nas drogas, era só, era essa aí, justamente. Três anos depois, foi quando ele teve, teve uma recaída violenta. Ele foi internado umas três, quatro vezes em lugares muito bons, e levei ele para o interior, ficou um ano no interior, numa clínica, que eu ia, cada 33 dias eu ia visitá-lo lá, ficou gordo, ficou gordo lá, e saiu totalmente da droga. Mas, total, lá não tinha condições não, lá trabalhava. Lá ele, a coisa era, a coisa era brava. Ele trabalhava mesmo, ele gostava de lá. Quando voltou... É, ele não queria vir, foi eu que fui buscar. Daí quando voltou, começou a estar com o pessoal que usava drogas dele. Ah, mas não deu tempo, ali o mês morreu. No fim de maio, eu fui buscar ele no fim de maio, porque ele não queria vir. Ele, até onde ele estava, é uma clínica, é um sítio. E lá se faz tudo, lá se faz de tela a roupa. Ele, como ele sabia mexer com pintura, ele envernizava os móveis que o local fazia. Ah sim, era uma mercenaria. É, do próprio... Do próprio local onde ele estava internado. É, do tal de Padre Nélio, que é lá em São Francisco. Lá em... Que cidade? É, Jacir, por abaixo de Mirassol. Ah, sim. E ele... E esse Padre Nélio cuida só de pessoas drogadas e alcoólicas, só. É... Ele... Ele... Ele tinha lá... Esse sítio lá. Ali tinha porco, tinha milho, tinha... De tudo. É... Roupa, fabricava roupa, fabricava tela. Mexia-se com tudo lá, tá entendendo? E... E... Fazia móveis. Fazia cadeira, fazia... E ele pintava os móveis. É, ele envernizava os móveis. E quando ele chegou lá, eles envernizavam com aquele tal de boneca. Ah, sei. Que é o algodão. Isso mesmo. E aí ele pegou e chegou e falou pro... Pro... Pro administrador. Se você comprar um revólver... Eu... Com o professor, né? É. Ele até falou pra mim, pai, eu desenvernizava 70 cadeiras por dia. Eu tô envernizando 300. É, e dá um brilho melhor, né? Mais bonito. E ali ele pegou... Então, o que que... Nossa, ele ficou lá... É, porque ele se sentiu útil de novo, né? Porque tava trabalhando, ainda mais pro almoço. E tem uma particularidade. É, e tem uma particularidade. Esses 30 oqueles... Que era... Que o padre Nélio tinha esse... Essa clínica lá, que é uma... Fora da cidade. Foi meu finado pai quem deu pra um... Um antigo padre. Caramba, então era do... Do avô dele, hein? A propriedade. Você vê o que é... A fotografia do meu finado pai, tá lá. O que é a história, né? Como ele é médico, sabe? O que que é uma coisa... O José, e o Zezé... Ele... Ele falava na época, quando ele tinha seus 16 anos ali, na época do grupo Funkstar. E depois também, quando ele chegou aos 20, 20 e poucos anos. Ele... Ele tinha algum sonho? Ele comentava alguma coisa? É, na época da Funkstar, ele... Ele... Ele falava, ó... Eu quero ser alguém. Eu quero ser alguém com... Com esses caras da televisão. Já que a gente... Conhece já um pouco lá de... De dentro. Os pastidores ali. É... A gente vê como é que a vida deles é... É... Ele falava, como a vida é boa, né? Ganha muito. Hoje ganham, né? Naquela época... É... Não se ganhava como se ganha hoje. Hoje se ganha dinheiro. O sonho dele era trabalhar numa televisão. Aquele menino que... Dançava lá na Xuxa... Que eu... Eu... Me lembro... Eu esqueci o nome deles. Tem aqueles cinco rapazes que dançavam. Dominó, polegar... Não, não, não... A... A... A Xuxa tinha... Os rapazes que... Eu me esqueci o nome. Que dançava lá atrás dela. Dançava lá atrás dela. Cinco moreninhos. Tinha, tinha. Ah, sim. E ele falava... Eu quero... Eu quero estar lá. Ele achava que a conquistada um dia ia estar lá. Ah, sim. Dançando ali com... Ah, entendi. É... Tendo um apresentador ali... Podia ser a Xuxa Angélica. Isso mesmo. Porque ela sempre falava com eles. Ah, e eles... Sendo dançarinos do programa. Do programa. Era o dançarino fixo do programa. Ah, sim. Não era que nem o que eles eram na... Ah, entendi. Na coisa. E ele tinha, não. O sonho dele era esse. Era esse. Trabalhar no programa como dançarino. Era. Trabalhar alguma coisa na televisão. Na televisão. Fazer alguma coisa na televisão. Ele falava. Ele falava. É você alguém na televisão. Aí eu falava pra ele. Eu falava. Ei, meu filho. A gente como é. Não tem posses, né? Então a gente achava que... Tem mais experiência. As pessoas que... Não. A gente como não tem posses. Achava que naquela época. Todo mundo que estava lá. Era um gente de posse. E no fim era um jeito que nem a gente começou. Que nem a gente. Ninguém nasceu já artista lá, né? O cara batalhou. O Gugu batalhou. O Silvio Santos batalhou. Sérgio Malandro. Então. Todo mundo batalhou. Vem de baixo. Vem dali. Ele gostava da televisão. Gostava mesmo. Ele... Foi um fato emocionante ali, né? Triste. Tudo. Mas... Fora isso. Na sua opinião. Teve alguma coisa que atrapalhou o andamento do grupo FunStar? O Fofão. Que é o nome dele. Acho que é Olival Pessini. Um troço assim. Ele viu. Os meninos não sei aonde. Não sei qual programa de televisão que ele estava. Não sei se era Viva Noite. Almoço com as Estrelas. Ou... No... No... Acho que foi na Bolinha. Que eles tiveram. E mais outros programas. E ele... Mandou um convite. Pra que... Fossemos lá conversar com ele. Lá na... No escritório deles. Lá na Consolação. E nós fomos. Foi eu. Meu filho. Um dos... Dos... Meninos da FunStar. Que hoje tá lá nos Estados Unidos. Eu volto. E... Nós conversamos com ele. Tudo. E ele nos ofereceu. Um cachê. Mensal. Pra ir. Aonde fosse. Ele levaria. Trazia. Acompanhando o Balão Mágico. Acompanhando o Balão Mágico. Onde o Balão Mágico fosse. Eles iam juntos dançar. Sim. Que... Tem até uma particularidade aí. Que eu esqueci de citar. A primeira participação deles. O Balão Mágico foi dançar pro presidente Figueiredo. Eles iam. Ah é? Tem um evento com o presidente. É. É. Isso aí. Eu não me esqueço disso até hoje. O que o rival falou. Olha. Se vocês quiserem. Vocês tem que me avisar logo. Porque o... O Balão Mágico. Vai dançar lá no Palácio do Governo. Ou num centro local. Lá em Brasília. Vai dançar pro presidente Figueiredo. Essa era pro presidente Figueiredo. É. Ele ia dançar lá mesmo. E o Balão Mágico. Porque o Balão Mágico naquela época. Era Simoninho. O Jarzinho. Tinha umas... É. Era uma febre. Era. Os venudos da época. É. Tá aqui. Tem um contrato aqui. Se vocês quiserem. Vocês veem lá quem é que pode assinar esse contrato. E eu falei. Eu posso assinar esse contrato. Mas naquela época. O Giba tava... Também no meio da coisa. Tava bem... O Giba era do Buso. Do Salão Buso. Era o que... Administrava um pouco mais as coisas deles também. Orientava também e tal. Mas... O Giba achou que era pouco dinheiro. É. Na época. É. Na época. Era... Fala aí. Parece que era um milhão e meio. Um milhão e meio. Um troço assim. Sei que dava trezentos faltam cada um. Por mês. Cinco. Trezeis. Cinco. Ele achou que era pouco dinheiro. Ele achou que era pouco dinheiro. Mas não era só aquilo ali. É. Ia divulgar mais. O Brasil inteiro. Eu já era famoso. Porque o público já passava no Brasil todo. Aí é que a coisa ia extrapolar. Aí ia crescer mais. Aí é que a coisa ia extrapolar. Agora. Se eles fizessem. Vamos supor. Porque aí eu ia. Meu. Eu ia falar. Espera um pouco. Mas quantas vezes o balão mágico vai se apresentar por mês? Porque tinha isso também. É. É. Duas vezes. A gente. Que o que passasse de duas vezes por mês. Apesar que o balão mágico se apresentava era toda semana. É. Ia ser pelo menos umas oito vezes por mês. Porque ia ser o sábado e o domingo. É. Não. Aí a gente ia falar. Foi mês. Isso aí não pode ser um troço avançado um pouco mais. Se eles quiserem se apresentar. Como era o contrato dele. A exclusividade ia ser do Pecine. Porque tinha uma empresa. Eu esqueci o nome da empresa. Não é? Fofão. Não sei o que lá. Sei que tem um. Tinha um nome lá. Aí. Onde foi que eu peguei. O Viva me perguntou. Não. É muito pouco. Ele vai ganhar dinheiro em cima de vocês. Porque vocês estão no arroa. Mas todo mundo ganha dinheiro em cima de você. No começo. Que nem jogador de futebol. Sempre tem que ter um patrão. Igual o Neymar. O Neymar ganha 3 milhões de reais no Santos. E os patrocinadores? Só que a Panasonic ganha dinheiro com ele. Ele tem oito patrocinadores. Eu falo Neymar porque eu sou Santista. Se o Flamengo pagava bem para o Zico naquela época. É porque também o Zico dava lucro. Sempre tem um patrão. O Ziba achou. Eu achei ignorância no Ziba. Foi aonde ele ficou frustrado. O artigo daí que daí começou. Não. Aí ele começou. Aí veio. Veio. Começou. Aí viu que não tinha mais. Porque aí não tinha mais. Era só se apresentar. No salão. O salão já não. Já estava acabando a febre. Já estava a febre do salão. Aí eu falei. Poxa meu filho. Não é só esse aqui não. Vamos tocar a vida para frente. E ele tinha uma profissão. Um pintor de alto. Tinha. Não. É. Ficou frustrado. Poderia ter ido um pouco mais além. O Ziba foi muito bacana. Foi um cara muito. Não vou meter o palmo no Ziba não. O Ziba foi um cara muito bacana com eles e tal. Ajudou muito eles. Ajudou. Vixe. Nossa. Fez mil e uma coisa para eles. Orientava eles em tudo. A gente bolava. Eles tinham o que de bolar. Os passes deles. As coisas. E apresentava para o Ziba. E o Ziba falava. Tá legal. É isso. O Zezé faleceu em 95. Se ele estivesse vivo hoje, o grupo Funkstar voltou a se apresentar. De vez em quando eles estão se apresentando. O Bear. O Jacaré. Chamou um outro rapaz da Funk Brothers. O outro da Shadows Funk. Se ele estivesse vivo, o senhor acha que ele estaria fazendo o que? Junto com eles. Ele não deixaria. Além de estar trabalhando. Calculo na profissão que ele iniciou junto comigo. Porque eu ainda tenho oficina até hoje. Eu acho que ele não deixaria eles não. Ele se ativaria mais ainda. É. Ele ia fazer até bailinho de garagem. Porque ele gostava muito de bailinho de garagem. Ele ia muito em bailinho de garagem. Eu tenho certeza absoluta que ele incentivaria. Ele ia estar no meio. Exato. Isso. É que acabou. Os clubes também. As escotecas. A Sunshine. Não existe mais. Não existe mais nada. O Uso. Fechou. Fechou o salão. Era maçã. Tudo quanto é baile. Fechou. Não tem sem. Só tem baile hoje para velho. É. Vou falar a verdade. Corintinha. Viu. Encaraí. Vassolera. Ipanema. Ipanema. É mesmo. Bem lembrado. Baile da terceira idade tem agora. Desmancha da vida. Salão grande. Agora baile. Um baile pequeno. Salão para jovem. Grande. Só o Viva Brasil. Que ficou. O restante fechou tudo. Até em São Paulo a contrabão fechou. A igreja. O Zona Leste. Tinha a Torre. Fechou também. Recentemente teve baile. Até eu fui lá. Mas só que não é mais como antes. Os alugos ali. As igrejas compram tudo. É. O Viva Brasil virou igreja. É. Era um cinema nos anos 60. Até meu pai chegou aí. A Sunshine também era cinema. É isso? A Tupo era um cinema também. Da Sauna Leste. Depois virou baile. São José. Em 84. A equipe Cascata. Lançou esse disco aqui. Aqui está o Death Bowl. Mais o pessoal da funkcia. Na São Bento. Ali fora da Estação São Bento. Aqui. O Carlinhos. O Vagnão. É. E as equipes. Os grupos de danças mais famosos da época. É. Funkstar. O Zimba Zulu. É. Isso mesmo. E o Meccanius. É. Foram outros que existiam. Mas isso daqui foi o que saiu desse disco. Me conta. O dia dessa foto aqui. Como foi a parada. Essa roupa. Ah. Essa roupa. Nós levamos três roupas para fazer essa roupa. Ah. Para vestir lá. É. E demorou. Nossa. E com as quatro horas. Para tirar foto. Isso aí acabou quase uma e meia da manhã. Quando terminou isso daí. O Carlinhos. Não. Não quero assim. Não. O Carlinhos era chato. Exigente. É. Exigente mesmo. Para ficar bom o negócio. E ficou. Todo mundo lá e tal. E eu até olhei para o Carlinhos e falei. Puxa Carlinhos. Ele falou. Não. Isso aqui tem que ser uma coisa. Aqui não é brincadeira não. E ficou para sempre. Ele falou. Vocês não brincam. Ele ainda falou. Vocês não brincam. Vocês fazem. Olha aí. Olha aí quantas roupas vocês. Ele falou. Quantas roupas vocês trouxeram. Aí o Carlinhos pegou e falou. Eu quero essa daqui. Foi a que ele achou mais bonita na época. Que eles tinham. É. E esse foi o primeiro disco da Equipe Cascata. A Equipe Cascata começou em 81. Que eu entrevistei o dono dela. O Carlinhos. Três anos depois. Pouco tempo. Ele já lançou esse disco. Daí depois desse. Daí eu comecei no Clubhouse em 87. Né. Um pouco depois. Daí depois. Ele lançou esse disco aqui ó. Em 87. Mais ou menos na época. Um pouco depois que eu comecei a ir. Daí ele lançou esse disco. Daí nesse disco aqui ó. Já que eu estou com os discos. Eu trouxe alguns discos que eu tenho em casa. Esse aqui foi em 88. Eu estava nesse dia. 88. Em 88. Eu estava nesse dia dessa foto. Até os rapazes do Dr. MCs estão aqui no meio. E já que eu estou aqui mesmo. Quero mostrar os discos da Cascata. Que é a equipe da nossa região. É. A equipe Cascata. Do grande ABC. E de Adema e Mauá. Foi a equipe mais famosa. E o Carlinhos deu muita força. Muita. Foi. A equipe aqui. Deu. Deu muita força. Ele tinha concursos de funk lá. Ele. Não. E os bailes que ele fazia. Quando ele começou aqui no Jeju. É. O irmão dele fazia ele. É. Fazia aqui no Jeju. Ele chegou. Meu filho o que conhece. Meu filho não pode estar aqui hoje. A comentar. Meu filho não pode estar aqui hoje. Mas eu. Ele. 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 Ele te falaria. Ele te falaria do Carlinhos. Ele. Ele sabe de coisas do Carlinhos. Do Maricão. Uma vena que ele não. É. Não pode vir. Foi. Foi a época muito. Muito boa. E o Carlinhos é meu freguês. Ah é? Tá sempre errado, senhor. Aqui é um disco que eu tenho. Da equipe Dinamite. A equipe que domina ali a região. É. Porque São Paulo. O jovem talvez não saiba. Não saiba. Mas São Paulo era assim. A Chicxou fazia bairro no centro, na zona norte E a Dinamite dominava ali a área do Peru Cachoeirinha, Freguesia do O A Black White de Cangaí, Vermelino, Matarazzo São Miguel, Paulista, Itaim, Paulista, Itacoaco, Setúbal Era Black White Bairro em Osasco, na zona sul E a Cascata dominava o ABC A Chicxou chegou a tocar um pouco No Chopaco, em São Bernardo Mas o domínio aqui da nossa região Sempre foi aquele Cascata Chegou a tocar aqui Aqui um disco do Racionais O primeiro disco do Racionais Outra equipe também muito famosa em São Paulo Equipe Zimbábue É, isso mesmo Equipe da zona norte Eu tenho muitos discos, Bernardo Aqui outro disco da Dinamite Esses dias eu fui no bairro da Dinamite, Chicxou e Black White Eu até falei sobre esse disco do Dona Issa de Sampaio Que é o dono E aqui o disco de cultura de rua É E lembrando que a Funkstar ganhou concursos no Gugu Mais de 20 ou 20 Concurso de dança na Sunshine, Buso Ballas, Clubhouse Foi o maior grupo, o melhor grupo de dança funk de todos os tempos Isso aí tem que ficar sempre documentado O texto é um pouco grande, então eu tenho que ler O Carlão da Funk Brothers Ele mandou um e-mail pra mim Já faz um ano Mais de um ano Eu perguntei sobre o passado Paradise Um grupo de dança do Camilópolis, Santo André Sky Antes de chamar Paradise, chamava-se Sky Camilópolis, Santo André Ulisses, Irmão da Ieda E outros Funkstar, Camilópolis Funk Brothers, Camilópolis Funkmaster, Camilópolis Star Flash, Camilópolis Finalmente alguém da minha região Planeta Funk, Vila Vitória Acho que eles dançavam ali no SEV Eu fui muito no SEV também Quando eu comecei no SEV em 86 Comecei em baile em 86 Metade de 86 Antes minha mãe não deixava eu em baile Minha mãe era crente da congregação E meu pai militar da aeronáutica Meu pai bravo E minha mãe queria sempre que eu fosse na igreja Que é o melhor filho Sabe como que é a mãe? E eu com 14 anos eu via o Zezé Eu via a Funkstar na TV E eu falava Então o menorzinho lá Mais ou menos da mesma idade que eu Dançando Esses caras devem em baile todo sábado e domingo E eu aqui em casa Tendo que ir na igreja Na congregação Eu ficava com uma raiva Daí em 86 Eu já tinha 15 ou 16 anos Minha mãe deixou Eu ia uma vez só na Aramaçã Daí até hoje Baile direto Vida toda Aramaçã Clubhouse Passei minha vida Vindo mais no Clubhouse Sunshine Buso Seve Show de cantor de rap americano No Palmeiras Daí Fui muito em baile E E outros grupos também Que o Cardão da Funk Brothers me informou Shadows Funk Bairro Barcelona Uber Funk Bairro Barcelona Eram todos parentes The Cats Dance Que eram umas meninas Bairro Barcelona Funk Blue Bairro Barcelona Isso que ele lembrou Então pra ficar documental A Sky A Paradise Foi uma parte Do Sky Com Paradise Mas teve A Paradise E teve a Sky Sim, simultaneamente Não, as duas Sky é uma Paradise e outra Só com estilos Um pouco diferentes A Paradise Era mais Cateriniciada E a Funk Star Era aquele ritmo Um funk Mesmo Violante A Sky também Era também Um pouco mais agitado Que nem a coisa E outra coisa Ricardo As roupas As roupas Deles Eram Foi confeccionada Praticamente Todas por nós Mas como assim Quem é que costurava? Não, costurar A gente mandava costurar Agora Os enfeites As lantejouas Eram todas coladas Nós ficava até uma hora Duas horas da manhã Ah, o senhor ajudava também? É, claro Viu É onde vinham as meninas Onde vinham as meninas Colega deles? É, as colega Minhas filhas Minha esposa Ah, a família toda Ajudava? Ajudava Era aqui na minha casa Que era A costureira A costureira fazia a roupa Fazia os macacão Era um macacão Fazia o macacão E ele vinha limpo Sim Aí então Os acessórios Ali nós colávamos vidro Nós colávamos lantejouas Nós ia comprar Lantejouas com o que? Super bonder? Era tudo com colinha Ah, com cola especial pra isso Tudo cola especial pra isso E o chapéu Comprava onde? Eles usavam Bonde Não fui então Era comprado em São Paulo E aí a gente Enfeitava Ali perto do Do correio ali Tem Tem uma luta Compraram na 25 Compraram na 25 Chapéu É, chapéu Comprava tudo Ah, na 25 de março Tudo na 25 de março Compraram Ah, sim Ganhavam dinheiro Vão por duas, três semanas Corria e comprava O dinheiro deles Era só pra Comprar O que eles ganhavam Era só pra roupa Só pra roupa Tanto é que Em 85 Isso aí O Beck me informou Teve um concurso De funk Em 85 Daí não deixaram A Funk Star Participar Porque sabia Que ia ganhar Isso mesmo Trinta Tem até uma foto Que eu vou mostrar Na edição Que eu vou editar Tudo isso E na foto Vai aparecer A Sunshine Agradecendo A presença Dos trinta grupos De funk Que participaram Do concurso E a Funk Brothers Aqui do bairro Ganhou E a roupa Que eles estavam usando Era da Funk Star Foi a Funk Star Que emprestou Porque eles já Não estavam mais Na E tinha lugar Que eles não deixavam Eles participarem Porque sabia Que ia ganhar Então muita gente Muitos grupos Não queria participar Porque sabia Que a Funk Star I ia ganhar Não ganhava Não ganhava Não tinha letra Ali era Ali era Era o concurso O que eles faziam Mudava os passes Os negros falavam Poxa Até que nem o Neymar Hoje Ninguém sabe o que ele O Neymar O Neymar Meu Neymar Separando os problemas Que ele teve O Maradona O Zico Em habilidade Esses caras Vai ficar pra sempre É o que eu falo A Funk Star Foi o Foi o Neymar Foi o Maradona Da dança Foi o Pelé Da dança Foi a Funk Star O Zezé gostava De inventar os passes E eu vejo Os videoclipes deles Quando se apresentava No Gugu Tem coisa Que você começa A olhar E Não dá Pra uma pessoa Querer aprender Aquilo lá não É muito difícil Vai pra lá Vai pra cá E daí volta E tem uma hora Que fica um atrás do outro Depois vira Cruza Nossa É muito louco Nós saiavamos aqui Saiavamos na casa do Walter Atrás da Nandinha Atrás do cemitério O Walter tinha lá Uma garagem Lá embaixo Mas meu Vou te falar uma coisa Ricardo Via, voltava Não, não tá bom O Zezé Não, não tá bom O Walter Não, não tá bom Desse jeito Aí o Cebola vinha Pá, não sei o que Pô, pô, pô O pé não era muito De dar palpite Não O pé era De ficar olhando Tal Quem era o mais agitado Deles Que o mais falava Não, não Vai ter que ser assim Vai ter que ser assim Era o Zezé É o Walter Ah é? Os dois que eram Não, os dois Mais sadinhos Os dois baixinhos Os dois pequenos Os dois pouca merda Pouca merda Pouca merda Pouca merda Que neguinho Você não tem Não, senhor Não, não Tem que ser Nós temos que se apresentar Como nós somos Nós somos bons Eu falava É, eu sei que vocês Somos bons Não precisa dizer pra mim Não Vocês somos bons E rapaziada Lembrando que O grupo Funkstar Voltou Retornou 25 anos depois 24 de julho De 2010 E de lá pra cá Eles estão se apresentando Cada Sei 4, 5 meses Eles estão se apresentando Aqui na nossa região Então você que é do Do ABC Da Grande São Paulo Fica por dentro Fica ligado Porque logo logo Eles vão se apresentar Em algum salão por aí E Porque em 2010 Julho de 2010 Eles voltaram Se apresentaram No Tênis Clube Só que ficaram meses Treinando O Bé O Jacaré Daí eles chamaram O Zezinho Da Da Shadows Funk Da Shadows Funk E o Glau E o Glau Da Funk Brothers E pra você Que é fã Do Do original Funk Music E da dança Da música Você que gosta De Gap Band De One Way De Brass Construction De James Brown Do Soul Funk E você que gosta Também Dos grupos De dança Antigo Entra no site Funkstar.com.br Que ali você vai ver Também a entrevista Que eu fiz Com O Jacaré E o BR E mais algumas curiosidades A biografia do grupo Então entra no site deles Que é muito legal Funkstar.com.br E o meu site DJrick.tk Tá escrito aí embaixo Estamos terminando A entrevista É um grande flashback Aqui Lembrei Quando eu tinha Meus 14 anos Lembrei do Club House Do SEB Equipe Cascata É Várias coisas Do passado Buso Época da minha mocidade E Do grupo Funkstar Dos programas Ali do Viva Noite Foi uma Ótima entrevista Que Vai ficar pra sempre Isso aqui Eu quero que o senhor Mande um salve A parentes Amigos É E antes de mandar um salve O que o senhor achou Desse dia Olha Ô Ricardo Pra mim Uma satisfação Você está aqui hoje Na minha casa É um momento De emoção Porque Você fez lembrar Coisas Que Naquela época Nós Passamos dias Felizes Muitos sábados Muitas noites Ansioso Porque A gente Que ia No começo A gente não sabia Eles não falavam Se tinha ganhado Você está entendendo? Não E isso aí nós não contamos Isso eu vou contar agora Então o que acontece Eles ficavam naquela Eles iam gravar E a gente ficava assistindo E quando eles passavam Ao vivo Porque nós primeiros Eles gravaram Depois foi ao vivo Então aquelas que foram gravadas Eles vinham E a gente ficava assistindo Em casa E a gente ficava naquela Será que ganharam? Ah Não ficava sabendo na hora Não 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 Eles sabiam Mas nós aqui em casa Não sabíamos Ó O grupo Funkstar Porque já tinha gravado Então eles sabiam Não Mas eles guardavam aqui não Não Eles guardavam entre eles Ah Segredo Um dos meninos da Nádia Depois de duas vezes só Agora depois do resto não Depois do resto aí Foi ao vivo A gente ficava Sabendo Mas o bom Era quando Era gravado Que muita gente Não sabia Então a gente guardava Esse segredo Também Então chamava Vamos saber Então ficava aquilo ali Então Foi Aqui foi Momentos Que a gente passaria Não só essas Poucas Poucas horas Que nós estamos aqui Passaria-se aqui Muito tempo Conversando sobre O dia todo Ficaria-se conversando aqui Porque a gente vai relembrando São coisas Bacanas Que passou Na vida da gente Que a gente não gostaria Que isso terminasse nunca Tá entendendo Um dia termina Como o Zezé Se foi Então A gente também não pode Estar lamentando Deus que o tenha lá Onde ele está Onde quer que ele esteja Ele está Melhor que nós Porque nós já estamos Aqui nesse mundo Aqui Meio coisa Eu quero deixar Um agradecimento A todos Que participou Do grupo Onde estivemos Agradecer A Gugu A Carlinhos A Giba Ali O O Shud O japonesinho Ali da Sunshine Da Sunshine Lá O Rostinho Que era muito amigo Da gente Então Foi o pessoal Que acolheu A Funkstar Assim Poxa É praticamente O mesmo bairro É Tudo Camilopes Parte das Nações É Tudo Aqui É tudo Santo André Então Os meninos Eram bem queridos Tá entendendo E a gente Sentia Que eles Onde eles chegavam Eles eram bem aceitos Eles não Fazia Caso de ninguém Era amigo De todo mundo Então Eu quero agradecer Porque foi uma época Gostosa Não tivemos Guis com ninguém Não teve briga Eles não tiveram briga Com ninguém Nunca Nunca Não tivemos um ser não Com ninguém Graças a Deus Isso foi uma beleza E te agradecer a você Pelo que você está fazendo Por eles Que é uma coisa Que é só quem gosta Só quem gosta Só quem ama O funk O hip hop O funk O rap Que pode fazer Uma coisa Que você está fazendo Você gosta Você é do meio Desde criança Que você Tá nesse meio Então Fazer isso daí Quem gosta É fácil O duro É aquele que não gosta Vai querer fazer E não sai É porque não viveu E não sai natural Não sai as coisas natural Aqui você vê Então aqui em casa É uma Graças a Deus Uma casinha Modesta Estamos aqui Tranquilo Conversando Relembrando Um passado gostoso Que muita gente Não sabia Muitas pessoas Não sabiam Eu gostei Te agradeço De você ter feito isso Você Não sei quando você me ligou Eu falei A qualquer momento Qualquer dia Podia ser dia de semana Podia ser Eu só falei De quarta De domingo Dependendo do horário Estou na igreja Então é o que É Já faz mais Desde julho do ano passado Quando teve aquela festa O churrasco Daí eu conversando com o senhor Eu vi que o senhor Lembrava bastante coisa Bastante curiosidade E daí Daí eu falei Eu preciso entrevistar ele Porque ele vai saber mais coisas Que não foi dita na outra entrevista É Aqui tem coisas que a gente esquece Muitas vezes Você vai embora Você vai embora Poxa Acabei esquecendo Que nem esse problema da roupa Nós estávamos esquecendo É Que é uma coisa importante De mais Quem fazia a roupa Como é que era confeccionada aquela roupa Ela só via Comprava o tecido Fazia-se um macacão A mulher só fazia Agora o resto Para enfeitar aquilo ali Era problema nosso Tudo O chapéu As boias Tudo Tudo As fitas que eram jogadas Eu levei em 77 Eu estava no prézinho E a professora Falou que tinha que Naquela época O poder aquisitivo do povo Também era melhor Então todo mundo Tinha um dinheiro As montadoras Tudo aqui O pessoal Tinha uma grana O poder aquisitivo Era melhor Falou para minha mãe Mandar uma costureira fazer Eu fui o homem pássaro Na minha classe Foi o homem pássaro A outra Escrita Macaco A outra classe Cachorro Daí se reuniu Daí ficamos todos dançando Mas era tipo Umas 10 classes No prézinho Eu só visse em 77 E a minha roupa Era branca Eu lembrei agora A costureira que fez Aqui no Bangu Aqui no laboratório Daí tinha uns negócios Azul claro E eu ficava dançando Lá Acho que era A época da discoteca Eu tinha 6 anos 7 anos Eu nem sabia de nada Dançando lá Até bem Foi uma época boa Não esqueça Tanto é que eu tenho as fotos Eu vou até mostrar Eu tenho as fotos disso tudo Não Foi um tempo maravilhoso Então obrigado pela entrevista Esse dia eu vou esquecer Eu que agradeço Tanto é que eu tenho as fotos Tchau. 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 Tchau.